Já pensou você tá trabalhando e de repente tem uma onça sandando você? Espia só pra vocês verem. Tá espreitando nós aí, ó. 50 metros de onde nós estamos. Rapaz, os caras estão instalando a placa solar. E aí quando pensa que não, olha lá pra frente, vem uma onça te espiando. Camionete tá ali, ó. Deixa eu afastar aqui. Olha lá, camionete. Onde nós estamos trabalhando. Rapaz, agora é pra descer daí que tá o duro, né? Vocês reparem aí que eu não sei o local exato que é. Mas parece que é um cerrado, né? O pessoal fala que cerrado quase não tem onça. Mas tem demais, por exemplo, aqui no Pantanal, aqui na região do Pantanal, tem muita onça. Só que tem uma parte aqui que é cerrado também. Rapaz, o tanto de onça preta que tem nesse cerrado aqui. Não é brincadeira não, rapaz. O trem é perigoso. E nesse caso aí, rapaz, já pensou se fosse você? Você tava subindo lá a 50 metros de altura e de repente tem uma onça embaixo te cuidando. Como que desce, né? E aí E aí E aí E aí